Alunos da Escola Básica Municipal Conselheiro Mafra, localizada no bairro Velha Grande, exibiram com orgulho as medalhas conquistadas em competições nacionais. Destaques em Salvador, na etapa final do Campeonato Brasileiro de Karatê, Kailani de Andrade conquistou medalha no Comitê Individual, categoria até 35 quilos, e Rafael Bilal levou medalha de primeiro lugar na divisão de novos. Foi difícil, mas a professora me ajudou nos últimos momentos. Estava com medo de perder, mas ocorreu tudo bem. Eu arrumei umas coisas que eu tinha que arrumar e acabei conseguindo. Foi legal, foi muito difícil, porque é o sub-14, então a gente tem que se acostumar, porque vai indo para frente e cada vez vai ficando mais difícil. Qual é o teu sonho, o teu objetivo no Karatê? Meu objetivo é chegar no mais alto possível com consigo. A Karateca da equipe Blumenauense, Márcia Mafra, é professora e também técnica da modalidade na escola Conselheiro Mafra. E atualmente eu trabalho aqui na escola pela Fundação Municipal de Esportes, no projeto de iniciação esportiva. A gente tem 22 polos na cidade de Karatê, incluindo Secretaria de Educação, Fundação e projetos particulares. O que significa essas conquistas, crianças tão jovens assim, já exibindo as medalhas como troféus? Nossa, é um orgulho tremendo para mim, como professora, para a associação e também para a escola, para os familiares deles e esperamos que sejam os primeiros de muitos. Quem também está dando orgulho à escola é a pequena Núbia. A judoca de 11 anos treina com o professor Gelson Welter e recentemente, em Joaçaba, conquistou medalha no Troféu Santa Catarina, seletiva regional do Brasil. Foi bem difícil, mas eu consegui. E o nosso objetivo é fazer essas crianças saírem da rua, virem para o esporte e participar de competições, levar elas para competições, dar para a possibilidade delas irem para fora, como a Núbia, que acabou de participar do Troféu Santa Catarina, lá em Joaçaba, que se classificou para o brasileiro regional, denominado Meeting, onde vai representar os melhores de cada estado. E dar essa possibilidade para essas crianças irem adiante, subindo no esporte. Orgulhoso com os resultados dos alunos, o diretor da escola destaca as atividades paralelas, como a prática esportiva e outras oportunidades extracurriculares. A escola não é só a formação pedagógica do aluno e a informação, mas sim também o seu desenvolvimento pleno como ser humano. E o esporte para nós, aqui na nossa comunidade, EBM Conselheiro Mafra, Velha Grande, a gente está com ele em ascensão. A gente, assim, fica muito feliz com esses dois resultados que a gente obteve, né, nesses últimos tempos, que é a questão do judô e do karatê. O karatê agora que vem de um brasileiro, o judô que está indo para um brasileiro. Então, assim, o trabalho desses profissionais que vêm dar essas oficinas aos nossos alunos, que é o caso da professora Márcia, do professor Gerson. Márcia é o karatê, o Gerson é judô. É para elevar mesmo, elevar essas crianças, tirar das ruas, fazer com que o esporte se transforme num grande saber pedagógico como um todo. O indivíduo, ele tem que ser formado como um todo, e não apenas na parte da formação científica. O vereador Aldemar Becker parabenizou os alunos atletas e técnicos pelas conquistas e, principalmente, pela inclusão dos alunos no esporte. Para ter um trabalho com sucesso que o nosso diretor Ramir está fazendo, eu quero aqui comentar a nossa querida professora Márcia, de karatê, que vem desenvolvendo um trabalho muito bonito com essas crianças. E hoje nós temos a oportunidade de apresentar o grande atleta de karatê, Rafael e a Kailane, que disputaram o Campeonato Brasileiro e tiveram o orgulho de trazer a primeira medalha de campeões. Como é importante a gente ver esses jovens com vontade, treinando e praticando o esporte. Também não posso esquecer de parabenizar a nossa menina Núbia, que vai, no final de semana, disputar um campeonato de judô lá em Camboriú, onde o professor Gerson está lá também levando essa menina para dar incentivo a essas crianças.